Rapaziada, Luan é ruim, aquele pipão subiu, olha ele ali já, olha o que ele fez Vai nem deixar subir, ele falou Sei não, Luan, os caras vão ficar pra lá do céu, eu acho, hein? Olha O peixão cortou, já parou, filho Cortou mesmo, olha lá Sei não, Luan, acho que ele já tá pra lá do céu, hein? Ixi, foi junto Mano, o peixão foi lotado, rapaziada Aquele peixão lá, ó Aparou Aquele pipinha lá, ó Tá vendo? Rasgou a folha, rasgou tudo Aí, a foto só não vai cortar esse pipão agora pra completar Mano, aquele peixão tá lotado, hein, mano? Olha o bagulho, mano Rapaziada, tá na linha, ixi, o Lanta morrela As ideias dele Lanta morrela pro pipão, rapaziada E aí, Lanzera A gente vai ganhar a velha dos gigantes Aí você me derruba, tu morrela fumando ali, mano Viu que tá normal, né? Acho que eu vou ter que pinar um também, hein, Luan? Não é dia não, eu tava precisando Não é dia não, chefe? Não é dia não, o vento pode estar parecendo um tornado que o meu pipa não sobe Olha lá, o vento que bate agora Olha o vento Olha as ideias dele Ele quer subir essa flechinha aqui, ó Flechinha não, raia Até que é bonito essa raia aqui Agora é a última vez, ó Falei pra ele, mano, pega o outro pipa lá, mano Esse tamanho da hora do que essa raia Eu tentei subir também Ele falou que não tava subindo, né? Mas tá bom Você vinha tá doente, rapaziada O que você tem, mano? Tá aí? Gripe Olha o que dá de leão de tropa e coloca aqui no sal Mostra pra eles, mano Olha o bagulho É, família Mais um dia Nós Na saga de tentar empinar da minha laje Só que hoje, mano Não tem nem pipa no alto Na verdade, pra lá tem Ficou a minha carretilha aqui Peguei a roquinha ali, né? Lá da Cabo de Guerra Quem tiver presente de uma linha Já vou indicar aqui a loja do meu parceiro Wallace Pipas Primeiro link da descrição Firmeza? Não só linha, né, rapaziada Que apesar de carretilha Pó pra fazer serol Pipa Mano, tem tudo lá na loja dele Então clica aí no link Vai lá comprar Olha que eu indico pra vocês, tá ligado? E aqui embaixo de mim A tal Eita Já travou aqui A tal da raia pião, tropa Dá uma olhada A pretona É a pretona que eu quero, filho Os bagulho top Ó A tal da raia pião, né, rapaziada? Não pode faltar, meus parceiros Se liga Chave, né? Tecnologia do neão Ô Luan, acho que eu vou dar uma nova tecnologia pra isso aqui, amor Fala uma nova tecnologia aí, amor Da maçã verde? Do abacate? Rapaziada, qual tecnologia vocês dariam pra essa Essa linha aqui? Ela é meio verde e amarela, tá ligado? Meio neon É verde, amor? É verde ou amarela, rapaziada? Não sei não, hein? É verde É o verde É o verde Certo, tropa? Então Até agora tecnologia nenhuma Mas eu acho que eu vou ter Pô, tecnologia da maçã verde, amor Tecnologia da maçã verde É a porra, certo? Vou enrolar um pouco aqui na minha carretilha E vou empurrar ela com outros caras, mano Tem uns pipa pra lá É os caras que eu vou cortar Certo? Acompanha o vídeo Eu tento colocar a pipa do Luan no alto Enganchei ele Estourei a vergação E forjar a biola, certo? Eu tô sentindo que hoje não é o nosso dia de final Mas apesar que, mano Pra lá Tem pipa no alto Agora pra cá não tem nada Pra mim é por causa do vento, né? Não tem vento E eu vou me colocar no alto Pra ver se nós corta alguém, né? E lembrar vocês também Vocês não esqueceram de deixar o gostei no vídeo, certo? O canal agora falta só 15 mil pessoas, rapaziada Pra gente bater 800 mil inscritos, mano Tipo Vocês ajuda demais, tá ligado? Quando vocês compartilham o vídeo com o seu amigo pipeiro Com o seu primo Com seus amiguinhos da escola, tá ligado? Então Pega esse vídeo e já compartilha com seus amigos E fala, mano Mesmo se você não pode assistir o vídeo dele Vai lá, se inscreve Deixa de gostei Só pra fortalecer, certo? Quem fizer isso aí Vai tá fortalecendo demais, certo? E você que pode ajudar com o Valeu Demais Aqui embaixo no vídeo, rapaziada Se você é rafando pro lado Aonde fica o botão do gostei Tem um botão que se chama Valeu Demais Esse clique, rapaziada Se você der lá E fortalecer com qualquer valor Você já vai tá fortalecendo o canal O canal fica mais da hora ainda Firmeza? Então Quem puder fortalecer Vai lá, fortalece E quem quiser ganhar algum presente, rapaziada Faz um pedido aqui no comentário, certo? Hoje eu vou tá escolhendo algum comentário Então Faz lá seu pedido no comentário De quem você quer ganhar Que hoje eu vou escolher alguém pra fortalecer Firmeza? Vai lá, pede qualquer coisa O que você queira ganhar daqui no canal E marcha Firmeza? Vou enrolar um pouco de linha Subir o meu pinhãozão no alto E é isso Vamos ver se hoje nós cortamos alguém, né mano? Será que hoje nós cortamos alguém? O cara está muito azarado hoje Azarado Hoje é o dia do azar Legal esse, né amor? E outra rabiolinha, tropa Que eu fiz dele É logo rabiola de sacola Tacola de mercado ainda Tá boa, amor? Show de bola esse, hein Ai, esse teste ficou da hora Tem um pipão T ali no alto, mano Levanta Tem um pipão T lá no alto, tropa Que eu vou tentar buscar ele, amor Dá pra ver o pipão T lá embaixo, lá? Peraí Ah, ele tá querendo lançar com o seu palá de baixo, amor Isso aqui, né? É, ele tem que lançar comigo Calma aí, pipíche Ele tá indo lá nos caras lá Olha as ideias dele Aí, ele vai me suspender Calma aí, pipíche Eu tô na casa hoje, portão Ah, não tem que ter força pra lançar com esses peixinhos longe, hein? Tô tentando buscar ele lá com outro vento, rapaziada Já cortou, cara Será? Já Acho que não Cortou não, cortou não Só tá na raviola, meu Rapaziada, quase que eu pego aqui, amor Quase Ele deu sorte, hein? Mas eu vou pegar o dele ainda, tropa Deu sorte que, mano Tô muito contra o vento, família Muito, muito, muito Tem muita força no braço, rapaziada É, tropa, não deu certo O pão cortou os caras e já parou Agora vamos esperar subir de novo Rapaziada, rapaziada Rapaziada, rapaziada Eu fui afundar ele pra lançar com o pipinho que tava subindo, mano Achei que o meu tava pra cá O bagulho caiu lá na casa da mulher Tá preso no mato No mato, olha aqui Tá preso no telhado Olha as ideias, mano A menina ali, ó Olha as ideias Gui, tu vai menina soltar a menina? Tá do lado do pipa, lá, ó Rapaziada, vamos lá tentar resgatar o meu, hein Vamos de marcha Rapaziada, onde o Luan tá lá, ó Tá vendo onde o Luan tá? Onde o meu pipa tá aqui, mano? Puta merda, rapaziada Acho que não vai ter nem como pegar aqui, mano Não sei nem quem mora aqui, rapaziada Mas nem ganha, deixa eu vir naquelas tranqueiras ali, ó Puta merda Acho que agora já era Só se nós cortar a linha lá pela rua, ó Abaixar a linha, na verdade, né Tropa, acho melhor nós tentar abaixar a linha lá na rua E estourar, tá ligado? Olha o bagulho Terminou com o B.O., tropa Meu irmão lá, onde ele tava Tropa, eu trouxe uma lata Perguntei pra moça se dava pra pegar ali, tá ligado? Porque ele tá caindo ali, rapaziada Ó, tá vendo? Tá bem ali, ó A bela dele A minha linha lá Não, ali é aberto Na verdade é que tem um terreno aqui do lado Terreno aqui, se for logo entrar nesse terreno aqui Vou pegar A moça ali Pega a lata aí, mano O meu quintal aqui não deu não, moço Dá pra pegar não? Tem que ir pra esse quintal aqui, ó Aí eu vou pegar ali, ó Você vai descer nesse quintal aí Não mora ninguém aí, entendeu? Não, ninguém mora aí não Eu não tô existindo a ela Não, deixa eu ver como que é Esse pó eu não vou pegar não Eu só queria quebrar ali, ó só Rapaziada, eu coloquei aqui os parceiros Olha as ideias dele O que foi? Eu sou lá caindo na beirada aqui É Mano, olha esse terreno, rapaziada Não que eu vou pisar descalço aqui, mano Pega meu croque Mano, olha isso Olha como tá esticada a minha linha, rapaziada Dá pra ver daqui Mano, o bagulho tá parecendo um cordãozão Lá por dentro não dá pra pegar não, moça? Deu não Tá, não Olha o tagelinho, mano Amor, tem muita linha Mano, se o Luan estourar lá Mas por dentro é muita linha Mano, é muita linha, troca Olha a longira que tá Mano, apesar que esse terreno aqui dá pra ir lá e quebrar fácil ali, amor Só que, mano, tá tipo Sei lá, uma matagal aqui Ali pra baixo, né? Tem uns caras trabalhando ali, meu patrão Ó, rapaziada Vou pedir pro Luan puxar lá, tá vendo? Ó Ó, vai mexer Não, dá uns puxinhos, uns toquinhos Dá só uns toquinhos, ele falou Tá vendo, tropa? A gente tá preso? Bem ali, ó Ah, olha a longira que o Luan tá Ai, tá quase soltando, não tá? Ah, meu patrão, ele me derrubou desse jeito Tropa, dá até pra eu ir por esse terreno aqui, mano, mas sei não, hein? Tô com medo de pisar aqui e cortar os pés Mano, que medo, não dá pra entrar Da mulher, Lu, aí Tem que entrar na montanha, não tem massa Você tá com medo de pisar aqui e cortar o pé Tá enganchado num matinho aqui Mano, bagulho, rapaziada Tem um mato na casa Não dá nem pra entrar pra quebrar a linha, só Porque eu acho que ela tentou pegar o pipo O pipo não dá pra pegar Não vai entrar lá pra pegar a linha, né? Rapaziada, vai lá na rua de baixo Tenta resgatar por lá, tá ligado? Que a fita assim, eu não consegui levar a outra aqui Mano, eu tento pegar por aqui, tá ligado? Vai se pá de bolete Já jogou um réu, Lula, já jogou um réu Vamos lá, tropa Vamos tentar por lá Ela tá ali, tá ligado? Naquela parte A linha eu já achei, tá bem aqui em cima Só que o Luan tem que deixar ela morta Tá vendo ali, ali, ó? Ó Ali, tá vendo a linha, rapaziada? Bem no meio Ó Ó Aqui, ó Vai dar pra pegar, rapaziada Vamos tentar Aí, aí, aí Ah, eu peguei Pra gravar Sentiu aí? Sentir Trapa, peguei minha linha, mano E agora, amor? Dá pra ele descarregar um pouco Luz, descarrega um pouco aí Trapa, aqui o bagulho é tipo Tá ligado? Conexão Olha a minha linha Olha o tanto de linha que eu ia perder Grossona Ai, meu Deus Tá tirando por aqui, pergada Olha lá, amor Agora tá pra ver Lula Peraí Por onde? Ah Oi Daqui 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 Dá pra ver muito O Pipa O que é que vai fazer? Nada, espera aí, patrão Nada, espera um pouco Rapaziada Se fosse lindo, né Tinha quebrado aquele bagulho Lá tinha Lindo era Planta Pico Tem cachorro ali, ó Não dá pra pegar Olha lá Se fosse Se fosse Mano, lá pela casa daquela manhã ali Já dá pra pegar Mas como é que é Ela é trilhada, tá vendo? Aham Se fosse Se fosse Lindo, né Já tinha arrancado As árvores Telhado A Lua falando Gente A Lua tá falando No telefone aqui Com a gente Calma, tá raiz Arrancador Açudo lá Não vai vir Quebra aí Deixa aí Tem o que? Umas dona Fofoquinha Não dá pra... Ah, deve ser a dona da casa Descarrega um pouco Lúlio, tá falando Tá descarregando Ai meu Deus Briga dos cachorros Não vai dar pra pegar o pico Pelo que eu entendi Vai travar Não vai sair, tá ligado? Porque aquele esmátumor Não é fraquinho É grosso, você viu? Aham Parece bar de bananeira O único bagulho que a gente vai poder fazer agora É estourar mesmo, tá ligado? Pelo menos ali Vocês vão pegar Calma aí, moleque Também O bagulho é nosso Põe a mão Tô nas ideias Tá ligado, rapaziada? Não vai ter muito o que a gente vai fazer Porque pelo que eu vi ali, mano Ei, GTL Tá pra pegar o pico aí pra nós? Ali, ali, ali Tem na minha casa, cachorro Tá pra pegar, você acha? Lá do outro lado Quebra aí, quebra aí, GTL Quebra aí Vai ser pra lá e ver o pico Galera, quebrou? Valeu, irmão Cadê, irmão? Fala com o Lu Vamos lá aí Lu, pode enrolar Pode enrolar, meu patrão Valeu, pai Eu consegui abaixar ela aqui E a linha estourou bem lá, tá ligado? Pelo menos a linha não conseguiu recuperar toda Porque o pipa ficou lá E ali um não puxou O pipa que eu queria laçar Tava bem dessa rua aqui, mano Eu não sei de quem era o pipa, tá ligado? Eu tentei cortar ele afundando Mas o bagulho tava O meu, eu achei que o meu tava bem pertinho Aqui, o meu tava lá em cima, rapaziada Mas tá bom, né, Dan? Sim Marcha? Sim Foi um dia que não teve graça de pinar Não teve graça de sota-pip Foi tudo chato, certo? Tudo deu ruim O Lu, pra empinar Deu ruim Eu tentei pinar, deu ruim Então não foi nosso dia, certo? Também eu não consegui resgatar Mas eu consegui recuperar a linha também E é isso, rapaziada Deixa muito like aí, certo? Espero que vocês Estejam gostando de acompanhar o canal Todo dia tem vídeo novo Aliás, tem três vídeos novos Todos os dias por mês Então acompanha aí todos os vídeos Tamo junto Menino Arana tá na casa O bagulho tá mais sério do que nunca É nóis Marcha!